As pessoas que podem participar são aquelas pessoas que têm uma renda média mensal de até dois salários mínimos federais e que sejam oriundos da educação básica, pessoas que estejam cursando ou que já tenham concluído ou o ensino fundamental ou o ensino médio. Para fazer as inscrições, as pessoas devem, em primeiro lugar, verificar a documentação necessária lá no edital, ver quais são as opções de cursos que nós estamos oferecendo, se essas opções se encaixam dentro da sua disponibilidade, se você preenche os requisitos necessários, tanto de idade mínima quanto de escolaridade mínima para cada curso e se dirigir a uma unidade do SENAC. Nós estamos com o período de inscrições em aberto de 7h30 da manhã até 17h30, de segunda a sexta-feira, na nossa unidade sede, em Teresina, que fica localizada na Avenida Campos Salles. Nós estamos oferecendo hoje cerca de 2 mil vagas nos mais variados campos de atuação. Então nós temos cursos das áreas de moda, beleza, informática, gestão, comércio, então são muitas opções de cursos. Quem tem disponibilidade pela manhã, à tarde ou à noite, inclusive aos finais de semana também, nós temos várias opções, então não tem como uma pessoa dizer que não vai ter uma opção de horário para fazer esses cursos.